Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que vai fazer o concurso da Prefeitura Municipal de Mairinque, do Estado de São Paulo, para o cargo de vigia, tem aqui para você alguns avisos, alguns alertas da Banca Instituto Mais. Bom, a prova foi adiada e você tem que estar acessando sempre o site para ficar por dentro de tudo. E outra coisa, não desista de estudar, mesmo sendo uma vaga. Vai ter uma vaga só, já não ia fazer mesmo. Porque isso aí você está dando a vaga para outro. Vai lá e lute pela vaga, brigue pela vaga. Não joga-se no lixo essa oportunidade, tá bom? Mesmo pedindo aí um ensino fundamental completo, como requisito, eu recomendo a você estudar com qualidade. E por que estudar com qualidade? Fazer questões. Então, baixe questões do Instituto Mais. Já me preparei para essa banca. Tenho me preparado também, que vou fazer outros concursos. Então, essa estratégia que eu faço funciona muito bem. Você baixando provas anteriores da banca, porque você vê como que a banca se comunica, você vê o que ela cobra, as questões se repetem. Imagina só, você lá no dia da sua prova vendo questões repetidas. Isso vai te ajudar. Isso vai somar pontos para você conseguir alcançar a pontuação exigida nesse concurso e garantir a vaga, porque é possível, tá bom? Ah, Rodrigo, ganha muito pouco. Vai ganhar pouco? Estude para outros concursos. Fez essa prova? Passou? Está lá dentro? E avise outros. Tá legal? E como é que é a estratégia para estudar? Bom, pode estudar português, questões, matemática principalmente, utilize o YouTube. Atualidades, vai acompanhando tudo o que tem acontecido no país, né? E no mundo. Noções de informática. Faça também teste prático, também, utilize em seu computador. E conhecimentos específicos. O edital está pequeno, o edital não está grande, não está aquele edital pesado, o edital não é agradável. Dá para você estudar, dá para você zerar aí diversas vezes, ou seja, estudar bastante vezes esse edital. É 20% na teoria e 80% na prática. E também tem, deixo aí na descrição desse vídeo, nos comentários, o melhor material para você estudar, para vigia. Material esse atualizado, está conforme o edital, tem tudo o que você precisa. Corra lá só e confira, tá bom? Tua muito cuidado com a banca instituto. Mas, por quê? Porque é uma banca que não é tão conhecida assim, né? Mas, não subestime essa banca, porque ela tem algumas questões sofisticadas, tem algumas questões que exigem um pouco mais do candidato. E não chegue lá para você ser surpreendido. Mesmo sendo, ah, vai ser nível fundamental, não é, vai ser fácil. Não pense assim, pense grande, tá bom? Por isso que é importante você fazer questões da banca. Tá legal? Você baixa provas lá no PCI Concursos, que é concurso que você consegue. Tá bom? Então, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Tchau.